Bom, já deu pra perceber, essa é a Casa Viva, a casa dos dormitórios sonorizados com várias camas redondas, revestidas em veludo, revestidas em corino. Eles estão fazendo mais uma promoção nessa semana. Tudo aqui bem facilitado, baixaram bastante o preço e agora é hora de decorar sua casa, hein? Armários, tem conjuntos estofados, dormitórios, aqui eu vou mostrar pra você. Essa cama revestida em veludo ou corino, tem várias opções de cores. Eles estão fazendo de R$ 1.580 por R$ 790 aqui na Casa Viva. Tem mais, hein? Tem vários conjuntos na promoção, de três, dois lugares. Tudo pra você decorar sua casa inteirinha, fazer um grande negócio. E quem sabe fazer um grande negócio, fica aqui sentado e vai fazer uma boa compra. Tudo bom? E eu aqui. Marcos Plonka, lembra do Samuel Blahnstein? Samuel Blahnstein, aqui ó. Não é que eu seja uma cama, porque eu também não tô tão gordo assim, né? Mas esse sofazinho aqui, que eu estou comprando pra mim... Vira uma cama. Vai virar uma cama, quer dizer, você faz dois pela prensa de um. É isso mesmo, muito bem. Samuel Blahnstein que dizia, mais vale zero na nota do que prejuízo na bolsa. Fazemos qualquer negócio, né, Débora? Eu não vou aguentar hoje gravar, viu? Olha, esse sofá aqui tá saindo de R$ 390 por R$ 290 na promoção. Quanto, quanto, quanto? De R$ 390 por R$ 290. É de graça. Isaac tá louco de cabeça. Isaac está louco de cabeça. Esse de canto aqui, olha o preço. Olha o preço, Marcos Plonka. Preço desse de canto, de R$ 690 por R$ 490. Que tal? Isaac está louco de cabeça, ele vai ser expulso. R$ 490, tem vários tecitos pra você escolher. Esse outro aqui também vira uma cama de casal. Esse tá saindo preço de R$ 390 por R$ 290. Olha lá, vira a cama, olha aí. Vira a cama, cama de casal. E tem mais um? Agora vamos inverter, vai. Esse é uma cama que vira um sofá. Esse aí, atrás de você. Esse aqui tá saindo de R$ 290 por R$ 190. Por menos de R$ 200, você compra uma cama que vira um sofá. Você viu? Quanto preço bom você pode encontrar aqui na Casa Viva? Tá certo? Débora, se o Chico disser que não tem onde dormir, onde cair morto, é mentira. Porque ele tem onde cair morto. Por esse preço, ele tem mesmo. Que é de graça mesmo. Eu não vou conseguir dizer. É verdade. Sabe o que me lembra esse negócio? Eu vou te lembrar o seguinte. Outro dia eu tava no Guarujá e vi dois judeus na beira da praia. E aí um falou pro outro assim, Isaac, a maré está baixando. Ele falou, então compra tudo. Você acredita? Eu posso encerrar agora? Será que eu vou conseguir? Olha aqui pra mim. Ah, esqueci de falar o importante. O quê? Quem comprar aqui na Casa Viva até R$ 1.000, olha que moleza. Eu tenho um restaurante aqui do lado que é a maior mesa de frutos do mar de São Paulo. Chama Dom Place Largo do Aroche 246. Se você comprar acima de R$ 1.000, você ganha dois convites pra você almoçar nessa maior mesa de frutos do mar, além de 25 tipos de carne. É uma beleza, hein? Aqui do lado, ao lado da Casa Viva. Você compra e já vai almoçar lá. E eu tô te esperando lá. Deixa eu encerrar aqui. Lago do Aroche 246. Muito bem. Promoção até domingo 21. Domingo a domingo, direto das 9h às 20h, no Lago do Aroche, 260, no centro. Telefone 0800 17 18 55. Certo, Marcos? Essa é mesmo, não perde nunca. Casa Viva. Esta.